No campo internacional, sábado, em Buenos Aires, foi de intensas manifestações favoráveis e contrárias à vice-presidente Cristina Kirchner. Isso porque, no início da semana, dois promotores pediram 12 anos de prisão para Kirchner, acusada de corrupção durante seu governo entre os anos 2007 e 2015. E para nos explicar sobre esse processo aí e o poder, inclusive, do kirchnerismo, nós convidamos agora o advogado especialista em direito internacional, o Daniel Toledo, para participar conosco aqui do Jovem Pan Domingo. Daniel, nós estamos acompanhando toda essa situação que envolve aí nosso país vizinho, que é o principal parceiro comercial também do Brasil. E como é que você avalia toda essa questão política econômica da Argentina? Boa tarde. Boa tarde, Marcelo. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Bom, essa tensão política na Argentina, que já vem passando por diversos problemas, inclusive econômicos e políticos internos, nós temos visto aí que pode, sim, acabar atingindo o Brasil. Não só na questão econômica, porque a perda de poder de compra da Argentina vai, obviamente, impactar no Brasil, mas também na questão da influência política, porque nós vimos aí a manifestação, não só do presidente da Argentina, que é o presidente onde a Cristina é vice, mas também presidente da Bolívia, Colômbia, México, e até mesmo Dilma Rousseff se manifestou apoiando a perseguição política, entre aspas, que existiria aí, por parte da direita argentina. Então, isso sim, vai trazer um grande problema. As manifestações ali de esquerda foram extremamente presentes, hoje, inclusive, eu estava lendo agora há pouco sobre isso, mas as manifestações de direita também têm impedido aí a prisão da Cristina, principalmente por desvios financeiros, que hoje chegam a mais de 200 milhões de reais. Miguel Daúde, Daniel Toledo está conosco. A sua pergunta, Miguel. Daniel, boa tarde a você. A Argentina tem uma trajetória econômica bastante grave. Começou lá com a indexação da moeda, o peso igual ao dólar, e ela acabou se desestruturando economicamente e hoje ela jogou milhões de pessoas na miséria. O que a gente percebe claramente é que a questão da Argentina está mais voltada à fome e à miséria do que uma questão de direita ou de esquerda. Como você vê isso? Isso é um fato ou não? Os países, você pega o Chile, por exemplo, também. Hoje, a esquerda já não tem uma popularidade porque a situação do povo. Então, neste caso, é o povo ou é a ideologia que está prejudicando a Argentina? Miguel, boa tarde. Obrigado pela pergunta. Eu vou dar minha opinião pessoal e olhando de fora, né, porque eu moro em Houston, Texas. Então, eu vejo a situação mais distante do que quem está realmente vivendo e, às vezes, de fora, a gente enxerga de uma forma diferente, principalmente por eu ter muitos amigos argentinos aqui. Eu ouço bastante, ouvi e continuo ouvindo muito as opiniões deles aqui. A Argentina é uma situação um pouco mais complexa do que a gente imagina. Eu enxergo que, sim, é a questão da ideologia política, porque quando nós temos aí, desde a época onde nós tivemos a indexação do peso barra dólar, né, nós tivemos aí um pagão, eles pagaram um preço muito caro por causa disso, acabaram comprometendo outros setores da própria economia com relação a isso e, às vezes, as pessoas se esquecem que quem realmente paga a conta, porque chega uma hora que você sufoca tanto os empresários ou a classe média ou sobre tarifa, que é o que o Biden está querendo fazer aqui nos Estados Unidos agora, aumentar os impostos e criar impostos sobre grandes fortunas e aumentar impostos sobre a classe média, você acaba necessariamente gerando mais desemprego, porque essa classe média que geralmente mantém aí as empresas, as pequenas e médias empresas, que é da onde vem uma boa parte representante aí dos impostos, você acaba tendo aí um impacto em cima disso, você acaba aí fazendo com que essas pessoas diminuam a folha de pagamento, queiram diminuir essa folha de pagamento e enxugar as suas estruturas e, obviamente, você gera desemprego. Então, se você for olhar historicamente o que acontece não só na Argentina, mas em muitos outros países, entendam, inclusive, também aí Venezuela, mas Venezuela vai por uma situação ainda muito mais crítica do que essa, nós temos, sim, aí uma diminuição da classe onde você tem aí o pagamento de impostos, que é o que sustenta, muitas vezes, esses governos mais esquerdistas na política de sustento que eles costumam implantar e, obviamente, isso traz um impacto muito negativo para a economia, que a média e o longo prazo fazem, sim, com que as pessoas passem mais fome e tenham mais retração da economia. Agora, Daniel, a gente sabe, você falou um pouco sobre as consequências para o Brasil, evidentemente, nós temos praticamente uma indústria automobilística complementar entre a Argentina e o Brasil, né? O Brasil é um dos maiores produtores mundiais, a gente sabe também toda a situação delicada da pandemia, a questão financeira, evidentemente, o Brasil tem capacidade para 5 milhões e deve fechar esse ano com 2 milhões de veículos vendidos, ou seja, claro que há um espaço muito maior e o setor também tem seus problemas aqui e muito mais na Argentina, são indústrias complementares. E outras questões que envolvem, o Brasil é um grande também importador de trigo, questões relativas ao agronegócio também brasileiro e argentino, então, inevitavelmente, isso tem um reflexo também na nossa economia. Inevitavelmente, com certeza, porque nós temos aí na questão de carro, como você citou muito bem colocado aí, essa questão ela já vem já há algum tempo, né? Eu tenho alguns amigos meus que trabalham com essa parte de importação e exportação e eles já vêm trazendo essa informação de que muitos dos veículos produzidos no Brasil que antes eram mandados para a Argentina, eles deixaram de ser comprados, eles vêm diminuindo as compras já há alguns anos, e não só por causa de pandemia, ou qualquer coisa nesse sentido. Então, a gente já vem percebendo a perda do poder econômico de compra. Então, a gente vê que isso realmente acaba impactando na economia brasileira. E outras parcerias, como você bem citou, na questão agro, na questão de peças, nós temos aí indústrias irmãs que acabam se complementando, e nessa complementação, quando uma delas acaba falhando, a outra sente necessariamente no outro ponto. Miguel? É, Daniel, a China hoje já está se tornando um parceiro comercial da Argentina maior que o Brasil, mesmo com a Argentina fazendo parte do Mercosul. Como que é possível isso? O Brasil está negligenciando em dar uma atenção para a Argentina, para não perder esse mercado, porque para nós é fantástico. Como você vê isso? Para nós é fantástico, mas para a China, eu até escrevi alguns artigos sobre essa questão da China, né? A China vem tentando se aproximar de países do Mercosul há muito tempo. E não só pela questão da proximidade, onde a gente tem aí comercial com outros países, como o Brasil, por exemplo, ele vem usando principalmente essa relação comercial que existe com o Brasil para se aproximar de outros países, e a Argentina foi um deles que acabou, a China acabou focando ali. A Argentina está numa posição estratégica para a China, né? Não só de distribuição de produtos, mas na questão logística para ela também é muito fácil, principalmente na questão de proximidade com os Estados Unidos. Há 10 anos atrás, a Argentina tinha uma proximidade muito maior com os Estados Unidos, e hoje todos os gaps que os Estados Unidos têm deixado no mundo, a China vai para lá e tenta criar uma relação um pouco mais aproximada e um pouco mais intensa. E a Argentina tem sido, sim, a bola da vez, tem sido aí a cerejinha do bolo da China para essa questão de tirar pelo menos um país que tenha representatividade na América do Sul das asas dos Estados Unidos, que vem tentando já há muito tempo manter toda essa parte, toda essa faixa das Américas sob controle deles. Daniel, nós vamos agora justamente para a Argentina, porque apoiadores de Cristina Kirchner, ainda que estão congestionando os arredores da residência da vice-presidente argentina, e vamos a Buenos Aires, porque a nossa correspondente Maria Laura Cis vai trazer todas as atualizações. Olá, Maria Laura. Olá, boa tarde a toda a equipe da Jovem Panha, a nossa audiência. Eu estou aqui em frente à residência da Cristina Kirchner. Como vocês podem notar, existem militantes da Cristina que estão aqui, até mesmo esperando que a Cristina saia um pouco da residência para mandar uma mensagem a toda a população, como aconteceu na noite de ontem. Tudo isso começou com um pedido de prisão de 12 anos para a Cristina Kirchner. Na segunda-feira, nesse mesmo dia, militantes da Cristina vieram em frente à sua residência e também, é claro, argentinos contrários à Cristina Fernandes de Kirchner. A polícia teve que criar uma barreira para não haver confronto entre os dois grupos. No entanto, o grupo militante da Cristina Fernandes de Kirchner ficou aqui, permaneceu nesse local durante toda a semana, em vigília, para proteger a vice-presidente da causa. Ontem, às 10 horas da noite, um palco improvisado, Cristina Fernandes de Kirchner, deu algumas palavras para os seus militantes, que agora a gente vai escutar aí com vocês. Teremos que pedir a oposição, sobretudo, agora que se aproxima uma nova campanha presidencial. Deixem de competir entre si para ver quem odeia mais nós peronistas. Não repitam experiências pelas quais, tempos depois, todos teremos que lamentar. Já teve muito sangue na Argentina. Durante cinco dias, a gente pacificamente não insultou a ninguém. Os que estão aqui não insultaram nem desejaram a morte de ninguém. Simplesmente apoiam humildemente uma ideia política que tantas coisas conseguiu para a Argentina, por mais que neguem, ocultem ou dissimulem os fatos. Bom, como vocês puderam escutar um pouco do que a Cristina falou, ela disse que os confrontos ontem entre os militantes dela e a polícia foi provocada pelo ódio ao amor, à liberdade e ao amor peronista. Isso mesmo. Ao mesmo tempo, ela se posicionou com uma Evita 2.0 e chamou seus militantes de filho e que ela era a mãe de seus militantes. Agora mesmo vou conversar com algum militante dela por aqui para vocês entenderem um pouco o que está acontecendo. Perdão, poderiam dar umas palavras aqui? Estamos transmitindo diretamente do Brasil. Por que vocês hoje estão aqui manifestando-se? Estamos aqui manifestando-nos em acompanhamento a Cristina Fernández de Kirchner, nossa vicepresidenta, a jefa, a queremos um montão. Estamos bancando porque creemos que as justiças se estamos vendo muito, muito mal. É meio similar ao que aconteceu em Brasil. Creemos que é um modo operando da direita internacional. Algo parece a que aconteceu com Lula, disse? Tal qual, tal qual. Que o inheabilitaram para que se possa apresentar. Igual agora se presenta. Esperemos que ganhe. Al menos é o meu deseo. E porque creo que também é o deseo do povo, do popular, como se vê. Porque não, bom, ao fim e cabo, são eles que representam nossos interesses e não o contrário. E que lhes pareceu do que aconteceu ayer? A que? Os confrontos com a policia da cidade. Bom, agora o Horacio Larreta sempre se move assim. A mim parece muito provocativo. Creo que é realmente injusto. Porque, ademais, a militação é algo muito tranquilo, é algo muito copado. É algo que sempre ajuda, seja qual que seja. E que venha a policia a reprimir. E depois também passou com o Máximo Kirchner, que lhe pegaram. Creo que isso não se pode bancar desde nenhum ponto político, desde nenhum lugar. Não, a violência não é a solução. E que venga a policia aqui, não sei como diria, a provocar. Creo que essa é a palavra. Me parece, me parece terrible. Bueno, muitíssimas gracias. Bom, como vocês puderam escutar o que comentava aqui o militante da Cristina, é que a prisão, o pedido de prisão da Cristina Franchi Kirchner é uma perseguição por parte do judiciário, do judiciário, algo semelhante do que aconteceu no Brasil com Lula da Silva. Isso de acordo com o comentado recentemente pelo militante da Cristina. Perguntei também a respeito dos confrontos ontem com a polícia, onde a polícia teve e mando vocês para qualquer nova informação. Muito obrigada, Maria Laura, desde Buenos Aires para a Jovem Pan. Muito obrigado, Maria Laura, diretamente ao vivo lá das ruas de Buenos Aires, medindo toda essa situação que é vivida lá para o nosso país vizinho. Até a próxima, Maria Laura. Eu quero saber agora a sua análise, primeiro do Daniel Toledo, depois o nosso Miguel Daúde, para a gente falava aí de pobreza, até que ponto também nós temos aí essa espontaneidade desse movimento envolvendo a Cristina Kirchner, e qual que é a avaliação que você faz aí, Daniel? Marcelo, é típico, a gente tem visto muito isso no Brasil, essa questão da polarização política, e onde a gente vê muitas vezes a acusação do partido contrário. Então o que acontece? A pessoa é acusada, é formalizada, quando você tem uma denúncia do Ministério Público, você não tem uma denúncia vazia do Ministério Público. O Ministério Público vai fazer uma denúncia, o procurador nesse caso, que é o Ministério Público Federal, ele tem que juntar todas as provas, ele tem que analisar todas as provas, e baseado naquelas provas, ele pede a condenação de uma determinada pessoa pelo cometimento de um determinado crime. Nesse caso aí, foi um crime também de desvio de dinheiro e utilização da máquina pública para cometer uma série de fraudes. O crime que ele apontou para a Cristina Kirchner, ele pode chegar até 16 anos, então a pena pedida foi de 12 anos, mas ele apontou outros dois crimes também, como fraude, a utilização de recursos públicos, que pode aumentar sua pena para até 16 anos. Quando você tem isso em mãos, quer dizer que você tem, no mínimo, uma verossimilhança do que aconteceu, uma situação que pelo menos se assemelha com a questão da fraude, do desvio financeiro, e como ele pede até o confisco de bens, num total de 5,3 bilhões de pesos, se eu não me engano, vai dar mais ou menos 200 milhões de reais, o que é um valor extremamente significante, principalmente onde você fala numa economia que já está fragilizada, se você colocar hoje 200 milhões de reais dentro da economia argentina, você com certeza vai tirar bastante gente dessa situação de fome ou de miséria nas quais elas estão realmente reclamando. Então a gente vê exatamente o que aconteceu no Brasil, a gente vê como o fato de você ter uma situação irregular dentro de um processo não quer dizer que o crime não existiu, ou que tudo aquilo ali se apagou, ou que a pessoa é inocente, ou que ela não cometeu aquele crime. Então eu acho que sim, deve ser investigado, sim, deve ser condenado, sim, deve-se tomar todas as formas possíveis de precauções para que não haja nenhum tipo de extrapolação do poder ou alguma coisa nesse sentido, para que sim, seja condenado caso haja a comprovação daquele crime que já está documentado ali na denúncia do Ministério Público Federal. E a gente vê exatamente a mesma coisa que aconteceu no Brasil. Miguel Daúde é a vocação da América Latina, Miguel? Exatamente, eu estava lembrando, Marcelo e Daniel, daquela comparação que tinha no passado, que eu vou ser você amanhã, essa questão da Argentina. Eu quero fazer rapidamente um comentário, Marcelo, e fazer uma pergunta para o Daniel. O meu comentário é que a Cristina se vale do peronismo. A gente sabe que o peronismo foi muito forte, ele é muito forte na Argentina, e nesse momento em que ela está acuada, não tem a dúvida que houve participação em corrupção por parte da Cristina, já vinha lá do seu marido, não tem a dúvida disso. Então, esse processo judicial, sem dúvida nenhuma, como disse o Daniel, ele tem base documental, base jurídica para condená-lo. Então, ela vem agora dizer que o peronismo, que vem sendo perseguida, que não tem nada disso. E a gente percebe claramente ali, quem conhece Buenos Aires sabe, a Ricoleta é um bairro de rico, e as pessoas que estão ali também se manifestando a favor da Cristina, também são pessoas que não são aqueles argentinos que estão correndo atrás de caminhão de lixo para pegar comida, não são esses. Agora, a minha pergunta para você, Daniel, você acha que o peronismo ainda está vivo na Argentina e pode reverter essa situação que a Cristina coloca? O peronismo sempre existiu na Argentina, né? Eu me lembro, faz uns cinco anos que eu não vou para Buenos Aires, mas, inclusive, nós temos aí, lá no La Ventana, a gente tinha os shows de tango, onde a gente via lá as homenagens, né, Evita Perón, e falava-se muito nessa questão do peronismo. Então, sim, isso a gente vê, e o argentino, ele guarda muito as suas tradições, ele gosta muito das suas tradições e ele cultiva muito as suas tradições. Então, a gente vê, muitas vezes, até uma deturpação do peronismo com relação a essa situação toda, né? Então, obviamente, vai se criar, e isso é comum à esquerda, criar aí uma pirotecnia para poder chamar a atenção do povo e trazer o povo para si e desviar a atenção do que realmente importa, que é essa questão do caso da corrupção. Advogado especialista em Direito Internacional, Daniel Toledo, conversou conosco. Daniel, muito obrigado pela sua participação aqui na programação da Jovem Pan. Obrigado a todos, um grande abraço. Obrigado. Obrigado.